E está presente a nação milopolitana Entra em cena, beija-flor O sol vai começar, tem tudo a ver No brim-brim da TV, sou mais você O astro iluminado brilhou Na minha beija-flor O sol vai começar, tem tudo a ver No brim-brim da TV, sou mais você O astro iluminado brilhou Na minha beija-flor Me faz viajar a imaginação Na trajetória da comunicação Do povo do início, a necessidade O tom da palavra, da corpo, a linguagem E Babel leva a humanidade e a evolução E no ar, sinais de fumaça, a mensagem a chegar Como o correio no céu, pois a nasce o Babel Nos deuses a arte de emoção A força da fé que nos guia O sol vai brilhar, sim, um novo dia A publicidade vem te conquistar Nas ondas do rádio pra sintonizar Está no ar, é tanta emoção Entrei sendo uma luta televisão A publicidade vem te conquistar Nas ondas do rádio pra sintonizar Está no ar, é tanta emoção Entrei sendo uma luta televisão O seu olhar tem magia Os anos dourados gritaram na tela Sem medo de errar, brota em seu coração A sétima arte provoca paixão Vem navegar, teu sul branco É o mundo na rede em tempo real Hoje o show da vida é na avenida Embalado na folia no meu carnaval O anel é a luz que brilha nas forras O talismã que nos conduz a vitória E mais um sonho se realizou Eu e você numa história de amor O show vai começar, tem tudo a ver No Plim Plim da TV, sou mais você O astro, iluminado brilhou Na minha vez, já vou O show vai começar, tem tudo a ver No Plim Plim da TV, sou mais você O astro, iluminado brilhou Na minha vez, já vou E faz viajar a imaginação Na trajetória da comunicação Do povo bem-líssima necessidade O tom da palavra, da corpo, a linguagem E papel leva a humanidade, a evolução E do ar, sinais de fumaça, a mensagem a chegar Como o correio no céu Coisa da chique no papel Os deuses lá de devoção A força da fé que nos guia O sol que brilha, a luz e o novo dia A publicidade tem de conquistar Nas ondas do rádio pra sintonizar E está no ar, é tanta emoção Entra em ser no mago da televisão A publicidade tem de conquistar Nas ondas do rádio pra sintonizar E está no ar, é tanta emoção Entra em ser no mago da televisão O seu olhar tem magia Os anos dourados me daram na tela Sem medo de errar, porta em seu coração A sétima arte provoca paixão Vem, vem navegar teu sustento É o mundo na rede em tempo real Hoje o show da vida é na avenida Tem babado na folia no meu carnaval Olha a luz que brilha na escola O talismã que nos confus a vitória E mais um sonho se realizou Eu e você, uma história de amor O show vai começar Tem tudo a ver No brim-brim da TV Sou mais você O astro iluminado brilhou Na minha beija O show vai começar Tem tudo a ver No brim-brim da TV Sou mais você O astro iluminado brilhou Na minha beija É assim que se faz nação milopolitana